Rapaziada, ó, chegou a vez do Joãozinho aí de tá subindo um, tá ligado? Bichão vai como? Dá aí essa roca aí. Bichão já tá com... Eu não consigo subir com vento, imagina isso. Oxe, sério, imagina assim mesmo, rapaziada. Bichão tá com a linha chilena pura aí também, ó. Monstra. Vamos no GL. É vento a semana toda, é no dia do festival. É, mano, é zica, rapaziada. Mas o pior é que o vento só tava chegando também só no final da tarde, João. Ele fala assim, o quê? Você vai pra onde? Você vai soltar pipa? Não, sem vento. E ó, rapaziada, mano, ó. É o seguinte, o Joãozinho vai tá subindo esse... É um muxa, é o quê? Comirrato. Muxa, muxa, muxa. Muxa, muxa, rapaziada. Vai subir um muxa, muxa aí. O GL arrumou pra gente, rapaziada. Já segue muito ele no Insta lá. Esse aqui é o quê? Ih? Esse aí é... Rasgou, até rasgou. Ó, olha. Ó, esse aí é do Rogerinho, parceiro. Você não devolveu pro cara, não? Era do Rogerinho, não. Mano, então, ó. É o seguinte. Aquele lá era no gabarito do Comirrato. Era. Na modificação do muxa. Isso aqui é diferente. Isso aqui é esse cara aí. É, mano. O cara fez no gabarito do Comirratinho. Hein, ô, GL? Você só colocou a varita central de 50. Você acredita que esse cara chebou 40 pipa e perdeu os 40 pipa num dia? Ele pegou, velho. Ele perdeu em um dia só. Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... A única coisa que eu peguei, pessoal, assim... Ô, Breno. O cara é mentiroso, Breno. O cara tava com a sacola de pipa cheia. Deixa eu guardar essa roca aqui, mano. Ó, rapaziada. Meu mano, o Joãozinho, então, vai tá subindo... Já era. O vestido já era, entendeu? Vai tá subindo o... O muxinho aí. Vamos esperar o vento, tá ligado? E marcha, fi. Vamos que vamos. Já deixa o seu like. Comenta muito aí. Se inscreve. Luquinhas tá aí. Breno também, rapaziada. Esqueça tudo. Já passa no canal do moleque. O rei da chilena aqui, ó. O rei da chilena? Sai pina com arame. Eita, filha. Olha a carretilha ali, ó. Cadê o arame, ó? Olha a mochila. Olha a mochila. Tá uma frilha, Joãozinho. Olha o arame. Caramba. Mano, o bagulho é... 39 passada, ele falou. Aí o bagulho é sincero, hein? Cadê, cadê, cadê? Você é louco, não? Vocês é doido, rapaziada. Vocês é doido. E tá uma frilha, o arame puro, Breno. Eita, poxa. Os caras vêm só pra... Olha o outro, olha o outro também, ó. Não, o bagulho é de graça. Passa não. Marame puro. Aí, essa daí não vale não. Essa daí é apelação demais, pô. Você é louco. Ó o peixinho, rapaziada. Ó o peixinho. Ó o mandado, ó o mandado, ó o mandado. Caramba. Olha lá, olha lá. Já tomou. O Luiz pegou, o Luiz pegou. O Luiz que pegou. O Luiz pegou, o Luiz pegou. Olha lá onde ele tá, lá. Ó, ó. O bichinho é doido, ó. O Luiz quer arrumar briga, rapaziada. O bichinho é doido, mano. Coragem. Então é isso, mano. Vamos esperar o ventinho aí. O Joãozinho tá subindo o dele. Já deixa seu like, comenta muito aí. O festival tá poucando, rapaziada. Só falta o ventinho. Que macho, mano. Vamos que vamos. Rapaziada, vamos que vamos aí, ó. O Joãozinho vai tá subindo o dele. Vamos ver. Ixi, Joãozinho. Enverga mais uma aqui desse lado, ó. Só uma no cantinho aí. Só uma no cantinho, parça. Só uma no cantinho. Só uma no cantinho. Você é louco. Boa, garotão. Aí você dá uma assim, ó. Faz assim, ó. Aqui, assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. É, do outro lado agora. Calma, devagar. Não, assim, não. Ô, Breno, arruma a envergação dele aqui, João. Aí, rapaziada. E aí, Luquinha. Deixa eu subir o dele aí, ô, Luquinhas. O Joãozinho? Não. Coloca o tocoço. O tocoço que fica da hora. Vamos ver se o Joãozinho vai conseguir subir o dele. Tira a primeira fitinha. Esse daí é muito mole. Esse pipa é forte. É, rapaziada. É, rapaziada. É, é muito mole. Mas é só a batida, tá ligado? Vou ficar falando, João. Tem que ficar falando, senão não... Já foi um aí sim, mano. Olha o chuveco. O chuveco é doido, ó. Bagaceira, bagaceira. Vamos, Joãozinho. Enrolou o fio? Enrolou o fio ele? Nada. Essa daí é a dele. O GL deu pra ele. Tem que enrolar dois fios. Bora, 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 bora. O galinho já vai subir. Nós fez uma brincadeira lá na rua. É, então. Ih, envergou pra frente. Aí, não dá, aí não dá. É, rapaziada, pra vender no festivalzão. Bora. Olha o Joãozinho, bebendo o Joãozinho. Ixi, mano. Não sabe. Não sabe, não sabe, não sabe. Você fez isso, irmão? Tá a chiba do cruz. Oxi. Tá parado isso aí, meu fã. Olha, Scott. Quero ver você ir pro relo, Scott. Quero que você corta um, mano. Olha o Scott, olha o Scott doido. Doido. Cortou aquele ali, Scott? Ai. Bichão tá amassando, amassando, amassando. E o Joãozinho não sobe o dele nunca. Nunca. Olha o outro, ó. O irmão do chuveque. Olha ele do seu lado aí. Aí, ó. Olha, olha, olha. O Scott só no... Na boa. Esperando o momento certo, rapaziada. Tá foda. Tá sem vento, tá ligado? Tem que ter o ventinho, mano. Senão nem vira. Rapaziada, o Scott vai pro relo de novo, mano. Olha o pipinho ali, Scott. Olha o pipinho ali, Scott. Desapego, desapego. Toma. Toma. Receba o seu doce. Receba o seu doce, bebê, lá. Iu. Ó o pipa, ó o pipa, ó o pipa. Ó o pipa, ó o pipa, ó o pipa. Ó o Richard lá, canta aquela música lá, ó. Olha o Scott. Eita. É fácil demais esses caras aí, cara. Ó o Richard que canta a música lá, ó. Tá ligado, né? Pode brincar muito. Ó o Joãozinho, ó o Joãozinho que o dele não volta. Tá na linha? Eita. Aí. Ó a guerra, ó a guerra. A linha dele quebrou, ela pegou aqui na frente. Ai. É o Scott Macau. Uou. A linha quebrou. A linha quebrou não, a linha não quebrou não. Rapaziada, ó. Vamos que vamos. Ó o tamanho daquela raia, viado. É de... É aquela de celofane. Aí, essa raia é muito louca, hein, Brino? Tá porra. Ó. Pra cima? Oxe. Ah, não. Oxe, não pegou na zizinha, não? Pegou, não. Não. Aí, tem que cortar essa raia para aí, gente. Olha aqui, ó. É do mano ali, ó. Mas é um desse aí, eu ia gravar vários vídeos, hein, rapaziada. Ah, Rogênio, cê embolou o bagulho, Rogênio. Eita porra. Nossa, bateu bem no boné, rapaziada. Ó, Scott e a flechinha dele, já cortou uns cinco, mano. Representando muito. Afundou bem no pote. Tá laçando ali, ó, o Joãozinho? Caramba, Joãozinho, tô morrendo, mano. Aí, não vai pro céu, né? É que puxa. É você que tomou, safado. Eita, eita. Ó o Pipinho, ó. Vindo aqui na frente, isso aqui, ó. Ele tava lá, não foi ele, né? Ele tava lá na frente? Era. Isso aqui, ó. É, ele tomou uma fiozada. Pipaiada. Vamos ver, ó, Scott. A flechinha é fácil, Scott. Com a flechinha é fácil, Scott. Nossa, você tá junto com a... Ih, é da hora. O Luquinha já vai subir. Oxê, oxê, oxê. O bagulho caiu do lado do chueco, ele não pegou, mano. Também com esse arame aí, não dá, não. O arame é pra pinar no vento. Não dá. 4.4 e 800. Vamos esperar esse vento aí, rapaziada. O bagulho tá difícil, mano. Já deixa seu like, comenta muito aí. O bagulho tá insano. Se inscreve, mano, pra tá fortalecendo o canal aí. Vamos que vamos. Scott já já vai subir a flechinha dos deuses aí e vai cortar mais uns 10. Gato preto aí, ó. Não é sexta-feira 13. Ah, não, não lembro, não. Mas eu tô com o meu gato preto. Ixi. O meu lado só dá azar. Ô, você é louco. Gato preto. Entendeu? Pra finalizar, o Luquinhas vai tá laçando. Vamos dar um giro também pra ver se nós vendemos pipa. A cota dos moleques chegar também. E do vento chegar, tá ligado? Vamos que vamos, vamos que vamos. Aê, suricata. Chega aí. Aê, uma bike aí, ó, que você queria pra ir lá buscar o... Aê, pra essa bike aí, pôr ele em casa? Cê é doido, né? É minha ainda. É de quem, é de quem? O gordinho ali, ó. Que gordinho. O gordinho, ó. Que rininho, ó. Olha o de boné da Open Star. Eu não sei qual é o boné da Open Star. Não sei, João. Ui, agora assim, mano. Ó o Luquinhas, ó o Luquinhas, ó. Marcha, rapaziada. Vamos ver. Hai, Oso, tá? Hai, Oso, tá? Hai, Oso. Hai, Nelson. Hai, Tchelkon. Tchelkon. Hai, Velton. É agora. Oi, aê. O Scott também tá laçando ali em cima. Ó o Scott, ó o Scott vindo, ó o Scott vindo. Ai, o Scott só bateu. É. Ai, Rosiberg. Ada, rapazinha. Pude a rua aí, ó. Almozada, ei. Ai, o vento chegou, o vento chegou. Ai, carinho. Que paixão é, Breno? Eu te vejo você. Ó a Thambe, ó a Thambe. Mate, rapaziada. Vamos aí, vamos que vamos, hein. Agora o vento vai vir e come, hein. Pega. Vai ficar to boladão hoje, hein, mano. Ai, Breno. Ai, o vento chegou, Caciba. O vento chegou, Fernanda. Ai, eu já tô diastrando manobra. Ó o subito, ó o subito. Ó, chegou agora, ó o frenóloga. O bagulho pra encher o pneu tava furado. O da BM? Tá fechado, é. Furado o pneu da BM? Conta, hein, Fernanda. Eu falei que sim, João, que o bagulho tava estranho, se não quis me acreditar. Ô, o outro chegou lá e falou assim. É, mano, amanhã não vai dar pra você vir aqui. Aí você vem amanhã. Aí você traz. E aí, meu irmão? Rapaz, tá, mas eu ia vir, mas não deu. Nossa, só bateu, rapaziada. Vou ter que dormir, tá ligado? É isso, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, rapaziada. Vou tá ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, comenta muito aí. Se inscreve. Ativa o sininho pra fortalecer. Vai, vai subir, mano. Se é que eu não instalar, é, nós estamos juntos. Forte abraço e falou.